Vamos lá, continuar aqui né, que eu não esqueci não. A gente tava aí brincando com a nossa galera de Nehricar aqui né, falta só destruir o Sética praticamente. E só tá com o Starek Prince Poder aqui, e não é algo a ser subestimado porque o Sética precisa só matar esses dois generals facilmente. Os dois exércitos já estão bem fracos né, não é nada tão incrível. Eu poderia chegar perto de Quatar, mas se eu pegar Numas, eu tiro toda a elite dele, e ele tá tentando construir coisas da guarnição pra cidade aqui. Grande Vizir de Árabe. A Teste Wind vai me curtir. Você não precisa ir muito longe, mas você pode ficar até aqui. Eu vou. Você até vai ser obrigado a recuar, pra defender a cidade. Como sultan, eu aceito. Eu vou pegar aqui pra você pra ajudar. Eu vou pegar aqui pra você pra ajudar. Os caras de carpete ia ser bom. Os guerreiros também. Os guerreiros também. Chegando ela. Eu vou pegar aqui na Maior, que sejatranscente. A Câmara, que seja lá. Ele vai começar, muito bem. Vifontes também. Vizardo Supremo do Árabe. Vamos liberar os Sniper no próximo turno, a gente vai pegar uns provavelmente. Quem mais aqui? Você está em frente ao Sultã. Como Sultã, eu aceito. Muita e magia. Estátua dos deuses. Estátua para recrutar Calango. Como rápido que eu posso. Você está em frente ao Sultã. Para mim. Defender do Domain. Siga o caminho! Vem sair! O cara tem caravana e não tem dinheiro. O camera pode dar insta-build isso aqui. Já ajuda. O cara está em frente ao Sultã. O cara tem que ser de uma pessoa... Eu não queria tirar a minha construção de estar aqui. Apenas o cara está em frente ao Sultã. Qual que é o mínimo que eu preciso para mandar caravana? Você está em frente ao Sultã. 575? Ou é suficiente? Gente, a gente pode ir para... Aqui parece que está meio perigoso, tem uns piratas lá ainda, né? Por aqui também tem que passar por uns piratas, então é melhor não... Por aqui a gente passa por Nerrecar, que eu não estou brigando... Perigoso também. Vamos para o palácio do Mark Khalifa aqui... Melhor... As sure as the sun rises... Yes... Do nada o Tic Tac brotou aqui... Matei aí tudo certo... Como previsto, o Tic Tac foi para Nomas tentar defender, né? Tic Tac screaming... Para aima das escondias da algodão... Tocam bonitas até agora... Dêem em des Navidades. Tip asks, digamos... Dêem em... Tocam bonita? Tocam bonita? Tocam bonita! Ok, ninguém pisa pra trás. Nós somos uma linha entre aqueles que querem destruir nós e nossas famílias. Se nós virarmos as costas e fugir, nós seremos sortudos de escapar com apenas alguns ferimentos. Armadura mais 10 e defesa do corpo a corpo mais 5 para guerreiros, lanceiros e arqueiros. A corona está com a região controlada pelo império. Não vou pegar, mas enfim. Vou pegar aqui agora. Crescimento... Força de projeto pra galera de pólvora é interessante também. Agora a gente tá como se liberar essa galera de pólvora aí, mais frequência. Crescimento... Crescimento... Agravizão... Dizel... É, já tenho levels, não tenho dinheiro. Vamos fazer essa batalha primeiro que é a gente vai sobrar dinheiro pra fazer o recrutamento... Como o sol se levanta Eu vou arrepender eles Os sol se levantam Desenvolvido ao árabe Poder e magia Senhor e mestre Você vai sentir a dor do escorpião Eu vou destruir a dor do escorpião Summoner de Jeans Summoner de Jeans Summoner de Jeans Summoner de Jeans Isso aqui ajuda muita coisa. E essa aqui... Não, põe isso aqui pra você, na verdade. Dá pra equipar as bandeiras aqui, né? Mas sem problema, vamos lá brigar com o Cedric então. Tem algumas guardas da tua pra se ocupar aí. Mas com magia acho que a gente consegue tranquilamente. Que situação é difícil. Morreros dos Sands Perceba, garotos! Perceba, garotos! Não haverá nada mais. Senhor e mestre. Nós estamos como pedaços. Vai ser assim. Sim, sultan. Nós servimos. Se você quiser. Morreros dos Sands. Morreros dos Sands. Nós levamos morte como fogo. Morreros dos Sands. Como sande e o vento. Como o sultan comandou. Se você quiser. O que é o sultan? O que é o sultan? O que é o sultan? Se você quiser. O que é o sultan? 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 É. O que é o sardo. Arreizada. Nos deles éondas como pedira. Servantes do Sultana. Arreada, Saldcards. O suficiente. como o sado paz. É por isso, gente. Vai marcar como o sultan seus o tempo. Vai marcar! 7 7s of genes descend upon you, we do not withdraw, give them no quarter End them As fast as I can Like the desert wind Move dogs To me what is I got Might and magic I concur For the Djinn Man and beast serve Like sand and wheat It shall be so Men of Arabi If you will it We serve Move dogs It shall be so If you will it It shall be so Hit the sands They will be for my power Mounted warriors As my Sultan commands Warriors of the sands Move dogs What does my Sultan What does my Sultan command What does my Sultan command Forward soldiers Move dogs Forward soldiers Forward soldiers I go Yes Sultan It shall be so It will be so It will be so It will be so It will be so I concur Mounted warriors As my Sultan commands Forward soldiers Forward soldiers Yes Sultan It shall be so I am not that young anymore We stand as stone To me Might and magic Mounted warriors If you will it For a Sultan Like the desert wind As my Sultan commands Ranged units Sultan I do as fate will End them Out of the lactic Into the sea I am not yet Move dogs As my Sultan commands Warrior of the sands Dead warriors There will be nothing left If you are not far from the army Para mim, Guarigas. Unidas de Surtang. Nós não desistiremos. Saçam a barra. Molde e mestre. Para o Djinn! Eu tenho. Devolvido a Aravir. Acho que não é verdade. O que é isso? Acho que é o que a gente quer ver, né? A fata-se, mas você quer ver. Que a gente quer ver. Os Dinos estão com você. Para mim, Guarigas. Para mim. Eu vou descer eles. Para mim. 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 Eu vou, para o outro. Arrançada unidade, sultan, se você quiser! Estamos terminados! Para mim! Eu vou! Para mim, Warriors! Forwit! Eu vou! Para mim, Warriors! Forwit! Summoner de Zin! Eu concordo! Você sabe que você quer viver. Posso sair do portão? Eu vou ter que abrir ele? Você vai sentir a dor escorrer. Servantes do sultan! Nós servimos! Sim, sultan! Os sãs irão os pôr! Nós estamos terminados! Para mim... Para mim, Warriors! Para mim... 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 Para... Para mim... Para mim... Para mim... Para mim... Para a batalha! Os guerreiros das sãs! Eu não sou tão jovem! Os sete sete de Genes descendo em você! Sim, Sultan! Nós servimos! Os sãs! Os sãs! Os sãs! Os sãs! Nós estamos terminados! Sim, Sultan! Os sãs! O que é meu sãs comandante? A dream to save, não me... O que é meu sãs? Sim, Sultan! Os sãs consumem eles. Servantes dos sultãs. Os sãs dos sãs. Sim, sultã. Para o jín. Se você quiser, como o meu sultã comandante. O Senhor e o Mestre. Eu tenho. Para mim. O Grande Sã do Árabe. Nós estamos como estona. Nós destruímos. Os sãs dos sãs. Os sãs dos sãs descendem em você. Eu faço como os filhos de Deus. Ataca. Para o meu poder. Os sãs estão comigo. Quanto rápido que eu puder. Eu não sou tão jovem. Com os sãs. Quanto rápido que eu puder. Não faz isso, não faz isso. Eu tenho. Eu tenho que preferir o seu sultã. Eu acesa. Como sandia eu vencer. Eu vencer. Para mim, guerreiros Muita e magia Esse sultan tem um grande coisa para o djinn Você vai sentir a escorpião de escorpião guerreiros das Sãs Descubriados para Arábia Eu vou destruir eles Muita e magia Nós estamos como peda Muita e magia Para um sultan Se você quiser Para mim, guerreiros O sultan, nos abandou Muita e magia Muita e magia Muita e magia Sim, sultan Aqui é o sangue. Afinal, soldados! Dê-lhes não desculpa! Água! Como a sanda e o vento! Trimbe-se antes da minha força! Senhor e mestre! Mãe! 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 Para mim, você vai sentir a dor de escuro. Para o sultãn! Sim, sultãn! Dê-lhes não desculpa! Como o vento de deserto! Veja a pela pela pelas ilas de combate, um pouquinho pesio! Um pedaço de fogo! O vento de fogo! O que é meu sultãn comanda? Se você quiser, Minha e o aramey. Para mim. O que é? Os 7-7 dos genios descendo por você. Os 2-1. Eu não sou tão jovem. Para mim, as coisas. Eu vou destruí-los. Para mim. Os 3-1. A equipamento de um sultan. Nós estamos como estona. Dê-los um quarto. Nós não vamos retirar. Servantes do sultan. Devoltados ao árabe. Para mim, nós servimos. Os sands irão lutar. Servantes do sultan. Sim, sultan. Terminá-los. O sultan nos levou. Nós estamos como estrangeiros. Servantes. Servantes do santo. 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 Os spoilers são muito bem-vindos. Eu vou espolar e ocupar também aqui e aproveitar. Ok, a gente já leu o artubo dele. Incursor de tumba. Esses salões estão cheios de riqueza e glória para os corajosos conquistadores. Conquistou vitórias com os reis da tumba várias vezes. Pelo menos 5, eu vou dar com os heridos da tumba. Você está antes do Sultan. Summoner al Jinn Você está antes do Sultan. Senhor e mestre. Dervisher Santifantaria. Carinha essa galerinha. Carinha essa galerinha. Atira um dos snipers. Vou pegar dois desse. Elefante criou outro elefante. Os nobres da Arábia coletam qualquer animal exótico imaginável e mantém eles em vastos locais. Comandante de guerra. Para recrutar o elefante de guerra precisa de 1300. Você está antes do Sultan. Elefante. 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 Você está antes do Sultan. Elefante. Maranhoto. Maranhoto. Blanda e poder. Maldição do Jhin O feiticeiro canaliza um poder imenso dos Jhins através do seu corpo e só tomou uma terrível maldição em seus inimigos Essa daí Devoltado ao Araby Posso interpretar um cara que tem só para defender esses heros do Tic Tac Não tem ninguém nesse heros, David? Deixa eu ver aqui É esse cara que eu falei que ia usar, né? Os camelos Você está antes do Sultana Eu não vou ver o naipe do cidadão Eu não vou ver o naipe do cidadão Eu não vou ver o naipe do cidadão O que é isso? Eu não vou ver o naipe do cidadão 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 Tudo bem Aqui eu vou ter mais um cataprax Provavelmente Vou tirar esses dois aqui, colocar mais uma cavalaria de cataprax uns quatro carqueiros, quatro desse pegue o elefante, vai ai meu dinheirinho Speak whilst you can, we will Wizard Supreme of Araby Sail for Kurnos, set a course Wizard Supreme of Araby Devotado ao Araby Oito mil grupais, pra pegar essa cidade aqui eu vou aceitar, só pra pegar o dinheiro dele E depois eu traio ele em psicofacção Comandante de djinns Sobre daqui Eu soube daqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Vou extorquir um pouco o Tic-Tac-Tac aqui E vamos torcer para que ele seja atacado por outra pessoa, senão depois a gente termina de matar ele Já reduzimos ele a quase nada mesmo Vou colocar o decreto aqui para aumentar o recrutamento que está demorando muito Grande bombarda Tem potencial também Aqueles bem conhecidos dos segredos de moldar minérios em armas de artilharia É habilidoso para realizar tal demanda Vou fazer esse daqui Gastos escravos Pegar bombarda Tira esse daqui primeiro Grande bombarda Se tiver um barulho tão legal quanto a bombarda de Fimpares 4, eu já vou levar a pena o investimento Aí vai separar 2 slots Aqui pode ser mais 2 das cavalarias Esse gênero aqui eu realmente vou tirar ele, não gostei dele E eu posso pegar mais um sniper talvez Ou eu pego arqueiro antigrande Que a gente vai precisar de um diante grande para derrubar os cavalos da Bretonha Então Gênero, tchau para você Pega esse cara aqui Os rastregadores nômades Pega esse cara aqui Os rastregadores nômades Pega esse cara aqui Se pena Por que alguém acreditou Não é para você Não é para você Se söyle Que alguém acreditou Que alguém acreditou Se não tem esse tipo Devolvido ao Árabe. Você está antes do Sultan. Muito bom mesmo. Você está antes do Sultan. Para mim. Se bem que tem um negócio que você vai gastar para recrutar, deixa isso aqui. Vai ter rebelião lá para baixo. Vá para Karnas! Você está antes do Sultan. Vou brigar com Karnas vai ser chato. Isso aí é que eu vou ter que brigar, vamos ver. E ela nessa querendo... Atenção. Tadinha dela. Eu aqui montando um Full Star de Elite na cara dela e ela preocupada já. Devia mesmo. Tadinha dela. Tadinha dela. Tadinha dela. Vamos embora ela. Tchau, tchau. 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 Tchau, Loren. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. passeando aí. Se eles vieram conversar comigo, como é que eles estão me buscando? Eles vieram, deram os termos deles e me emboscam. Tipo, como assim? Parece que a gente tá indo embora, foda-se. Opa, chegou alguém. Calma aí. Damação Sanduíche dos Cavaleiros. Vamos lá. 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 Atenção! Atenção! União de Sultana! Servantes do Sultana! Atenção! Estamos prontos! Todas as novas novas! Todas as novas! Todas as novas! Eles tentam ver o que é que sim! Powered Eve! Ranged Unit Sultana! You're not! Fogland! Secretaria! You're not! What's the name? It shall be so! Take the ground! Who's the name? Who's the name? Ranged Unit Sultani, não se descansemos. Quase de nós! Vá, batalha! At speed! Smithley! Awaiting orders! Kutada! Cabe-se? Vai jogar o Bretonnia aqui filho, dá licença. Mas a cara feliz que eu estou passando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL